Música Ó a rodada do brasileiro desse final de semana pegou fogo Ei meu amigo tricolor paulista bateu o Grêmio no sábado O Atlético Mineiro também venceu, é o líder Daqui a pouco eu falo aí da tabela do Brasileirão Porque agora tenho que falar do Flamengo Venceu o Sport por 2x0 também na décima sexta Imagens no seu televisor aí, golaço A partida aconteceu no estádio Raulino de Oliveira em volta redonda Com os três pontos obtidos depois da derrota para o Inter por 4x0 Na roda anterior o Rubro Negro chegou aos 27 pontos E se manteve no quinto lugar, já está no G6, já mirando o G4 O Sport é apenas o décimo sexto com 15 pontos O primeiro gol foi marcado por Bruno Henrique de cabeça aos 10 minutos da etapa final Logo no segundo tempo, quem abriu aí foi o Everton Ribeiro Fechou o placar contando aí com desvio no Ronaldo Henrique Na rodada seguinte, o time carioca terá pela frente o Ceará no próximo domingo, lá em Fortaleza Enquanto isso o Sport recebe o São Paulo no mesmo dia Só que o Flamengo volta nessa semana já jogar, entra em campo novamente lá em Brasília Porque tem a fase decisiva da Libertadores da América Então o jogo acontece em Brasília Inclusive já vai ser testado aí os protocolos de biossegurança Para que a torcida possa voltar aí, assistir aí, a prestigiar uma partida de futebol E é claro que depois da partida aí da vitória do Flamengo Outra coisa, ô diretor, 1987 os caras voltaram de novo com essa conversa aí De novo não, ninguém aguenta mais Já tá decidido gente, pelo amor de Deus, campeão brasileiro de 1987 é o Flamengo Mas fica sempre nessa conversinha Final de semana foi uma discussão danada envolvendo até o jogador, enfim Já deu, deu Ó, 1987 é do Flamengo Vamos ouvir o Renato Gaúcha aí Que falou sobre o retorno de alguns jogadores importantes Para os campeonatos que eles estão disputando É Brasileiro, é Libertadores, é Copa do Brasil, enfim, Renato Gaúcha Porque a gente conseguiu recuperar vários jogadores, né Não só o Isla como o Everton Muitos jogadores a cada partida que passa Estão subindo cada vez mais de produção Isso é importante É importante o jogador jogar com essa confiança O jogador ganha, o treinador ganha, a equipe ganha Então quando eu cheguei aqui eu vi que vários jogadores estavam cabisbaixos Com alguns problemas A gente procurou conversar Corrigi-los no campo, passar essa confiança, essa alegria para eles E eles têm desempenhado o futebol deles Até porque quem sabe não desaprende Então esses jogadores com certeza não iriam desaprender a jogar Então voltaram a jogar, cada partida que passa estão jogando melhor Todos eles que são chamados têm nos ajudado Isso é importante porque nós temos três competições e a gente precisa de todo mundo É, e o campeonato tem essa... É difícil jogar aqui a temporada no Brasil É Brasileiro, é Libertadores, é Copa do Brasil E os jogadores vão ficando fadigados, machucando Mas o plantel do Flamengo é o melhor De novo, Flamengo é o melhor time estruturado atualmente no Brasil Sem clubismo, não sou flamenguista Mas é que os caras estão jogando absurdo Vamos então à tabela do Brasileiro A classificação do Campeonato Brasileiro Está aí o Atlético Mineiro liderando com 37 pontos O Palmeiras vem colado com 32, o Fortaleza com 31 Fechando o G4, o Red Bull Bragantino Quinto, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Guianiense Ceará, Internacional e Santos Na página de baixo, pode trocar aí meu amigo Lucas Obrigado viu Lucas Abrindo a segunda página aparece o Corinthians com 21 Juventude, Bahia O Tricolor Paulista já está na 14ª posição com 18 pontos Seguindo do Tricolor Carioca com 17 Cuiabá e na zona de degola Está lá Esporte Recife, América Mineiro, o Grêmio e a Chapecoense Rapaz, a Chapecoense 4 pontos 4 pontos Está aqui, é o Lanterna do Brasileirão 2021 Música 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 Legenda por Sônia Ruberti